Tá ligado é que o amor da gente Tá causando inveja na cidade É que a gente é igual pipoca e cinema Pra mim cê é mais top que a garota de Ipanema Meu ponto de partida, minha linha de chegada No meu quebra-cabeça era a peça que faltava É que não tem eu sem você E não tem você sem mim Chanta sua mão na minha